Olá, meu nome é Rebeca Menezes e eu vou apresentar o trabalho titulado Avaliação da Germinação e Desenvolvimento Inicial da Semente Mimosa Arenosa sobre Condições de Déficit Hídrico e Estresse Salino, que foi orientada pela professora Sheila Rezende. Esse trabalho teve como objetivo avaliar se a semente mimosa arenosa são tolerantes às condições de seco e salinidade durante a germinação e as consequências para o desenvolvimento inicial da planta. Esse trabalho faz parte de um projeto maior, que visa identificar espécies resistentes à seca e salinidade com potencial econômico para serem utilizadas na região da Caatinga. A Hermosa Arenosa, popularmente conhecida como jurema branca ou calumbi, é um leguminoso utilizado na forragem de bovinos e caprinos e sua madeira também é utilizada na fabricação de estacas, lenha e no reflorestamento. A busca por espécies adaptadas a regiões áridas ou semiáridas e o melhoramento das espécies já cultivadas por essas condições é de grande importância em função da escassez de água que ocorre em consequência da elevada temperatura terrestre e do manejo inadequado da água na agricultura, que tem contribuído para o aumento das áreas de desertificação, diminuindo as áreas agriculturáveis. A Caatinga, que possui sua maior parte no clima árido, é caracterizada pela forte insolação, temperaturas altas e escassez de chuvas. Seus solos são ricos em sais que, associados às altas temperaturas e baixa disponibilidade hídrica, interferem de forma negativa na germinação de sementes e no estabelecimento das plântulas de muitas espécies. Para observar o efeito da escassez de água na semente e na planta, são realizados testes que simulam essas condições ambientais com o uso de substâncias como o polietileno glicol e o cloreto de sódio, que simulam o déficit hídrico e o estresse salino, respectivamente. Nesse trabalho, as sementes animais arenosas originadas da Santa Teresinha, na Bahia, foram submetidas às condições de estresse hídrico e salino nos potenciais 0, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2 e 1,5 Mpa. As sementes foram escarificadas com a bisturina região aposta ao hilo e depois desinfestadas com o plocalito de sódio e enxaguadas com água destilada. Posteriormente, foram distribuídas em placa de petre com duas folhas de papel de remiteste umedecidas com 7 ml de solução de polietileno glicol, que simula o déficit hídrico e cloreto de sódio, que simula o estresse salino. As placas foram colocadas no germinador a 30 graus Celsius com falta de período de 14 horas. A cada dois dias, o substrato e as soluções foram trocadas para manter o potencial osmótico. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 reperdições de 25 sementes e a avaliação da germinação ocorreu diariamente durante 21 dias. Com os dados, foram calculados a germinabilidade, o índice de velocidade de germinação, o tempo médio de germinação e a germinação acumulada. Para o desenvolvimento inicial das plantas, recém germinadas em situação de déficit hídrico e excesso salino em todos os potenciais simulados, foram transplantadas para bandejas contendo areia e terra vegetal e mantida em casa de vegetação a uma temperatura média de 33,18 graus Celsius. A cada dois dias foi realizado rega, utilizando 25 ml de água, quando necessário, em cada célula. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 10 repetições de 5 plantas para cada tratamento. A avaliação foi feita diariamente, contabilizando os dias de germinação do cartiladone eófilo 1º e 2º par de folha, a partir da data do transplante. Em PEG, observou-se uma germinação acima de 97% até o potencial menos 0,9 MPA, o que não diferiu do controle, cuja germinação foi de 99%. No potencial menos 0,9 MPA, houve um atraso na germinação, que atingiu 95% no 15º dia, enquanto os outros tratamentos atingiram o mesmo valor entre o 3º e o 7º dia. Esse comportamento refletiu no IVG e no TMG, que tiveram uma maior velocidade de germinação em potenciais menores. No potencial menos 1,5 MPA, não foi observar a germinação. Já em NACL, até menos 0,6 MPA, foi observada a germinabilidade acima de 97%, que foi alcançada entre o quarto e o quinto dia. No potencial menos 0,9 e menos 1,2 MPA, foi observada uma redução da germinabilidade. Não houve germinabilidade no potencial menos 1,5 MPA. E foi observado o clareamento do cartiladone e a degradação do tegumento das sementes, o que pode se relacionar à absorção do sal. Na análise do desenvolvimento inicial, não foi observada diferença significativa no tempo de emissão das estruturas entre o controle e os treinamentos de PEG, exceto para o potencial menos 1,2 MPA e para a emissão do segundo par de folhas. Já para as plantas submetidas ao NACL durante a fase de germinação, a partir do potencial menos 0,6, foi observado um retardo na emissão das estruturas avaliadas, com exceção do segundo par de folhas, enquanto nos demais tratamentos o desenvolvimento foi similar ao controle. Esse retardo pode prejudicar o desenvolvimento das plantas de mimosa arenosa em função da toxicidade causada pela absorção desse sal, que pode ter provocado efeitos deletérios sobre as funções celulares. Portanto, pode-se inferir que as sementes mimosa arenosa são tolerantes às condições de baixa disponibilidade hídrica e salinidade, por apresentarem germinação elevada até os potenciais menos 0,9 MPA. No entanto, essas sementes são mais sensíveis ao estresse salino do que ao déficit hídrico. Tchau!